Continuamos falando de Trollers, Selma Moraes foi conversar com o diretor de transformação da montadora para saber mais detalhes do serviço de engenharia no novo modelo. Olha, primeiro era só engenharia, agora o nosso Rafael Marzo virou diretor de transformação da Trollers. Rafael, diretor de transformação da Trollers significa realmente o quê? Bom, é o seguinte, todo mundo sabe que a Trollers tem história, é uma marca poderosa, ela tem uma legião de fãs. A nossa ideia de transformação é alavancar e maximizar todo o poder da marca. Como? Oferecendo novos produtos que proporcionem experiências off-road inesquecíveis para os nossos fãs, através de uma engenharia 100% brasileira e usando muita inovação. A gente está de olho nessa comunidade off-road e a gente sabe que a nossa sociedade está passando por uma revolução digital. Então nós estamos estudando soluções para integrar e incluir esses fãs. A nossa abordagem tem sido de startup, ou seja, estamos trabalhando com pessoas que amam o produto, que elas ao mesmo tempo são troleiros e são engenheiros, clientes. Elas estão trabalhando com um propósito claro, sob demanda de projeto. E por fim, toda transformação se baseia no pilar da experiência off-road. Aqui não é a mobilidade para deslocar do ponto A para o ponto B. Aqui o que interessa é a experiência off-road inesquecível e tudo o que ela pode proporcionar. Nós estamos no interior do novo Trollers TX4. E baseado nisso que você acabou de explicar, o seu cliente tem muito a ver também com esse carro, porque ele ajudou vocês a chegarem a esse produto final. No que foi que vocês aproveitaram das dicas deles aí? É claro, além deles terem sugerido o câmbio automático. Com certeza. Há muito tempo os nossos clientes esperavam o câmbio automático e a gente conseguiu trabalhar numa calibração específica para atender esse desejo deles, mantendo e melhorando a capacidade off-road e ao mesmo tempo proporcionando conforto. Eles participaram muito nos feedbacks, durante as trilhas, durante os testes, nos vários tipos de solo, a definição do design das peças, dos equipamentos, os para-choques, os estribos e até o comportamento da dinâmica veicular. A ideia era entender a experiência que eles iam passar depois, durante o desenvolvimento e ver o que precisava ser mexido. Vocês trabalharam em três locais distintos para produzir este produto aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a engenharia da Trollers nesses três locais. A engenharia da Trollers é pioneira, ela começou lá no Ceará, na cidade de Horizonte, onde a gente tem o nosso centro de engenharia dotado de impressoras 3D. Nós temos parcerias com universidades e centros de excelência no Ceará. Eles trabalharam muito em conjunto com o nosso outro centro de engenharia na Bahia, em Camaçari, onde a gente tem o grande centro de engenharia da Ford. E, obviamente, com o campo de provas aqui em Tatuí, onde a gente realizou a maioria dos testes físicos. Aqui é o centro de desenvolvimento, aqui é muito mais do que um campo de provas, também é um centro de desenvolvimento, dotado de laboratórios, dinamômetros, de tudo que tem direito para desenvolver um bom carro. E por falar nesse trabalho em 3D, vocês, para chegarem a essa definição aqui do câmbio automático, de seis marchas, vocês usaram muito o 3D para localização dos polvos, dos botões. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Como a impressão 3D ajudou a gente? A impressão 3D, ela ajudou a gente em descobrir tudo o que a gente tinha estudado no mundo virtual, no mundo digital. Ou seja, ela possibilitou que os protótipos funcionais foram construídos rapidamente. Então, ajudou muito a gente definir qual era a posição exata da alavanca para, ao mesmo tempo, proporcionar conforto sem perder o DNA Off-Road. Todo mundo sabe que numa condução Off-Road, você precisa ali usar a alavanca. Vamos lembrar que esse câmbio, ele tem três modos de condução, o D, o Drive, o S, o Sport, mas ele também tem o manual, onde o nosso cliente consegue mudar as marchas. São seis marchas que ele consegue fazer isso. Outra coisa, ajudou também no posicionamento do botão que regula os espelhos retrovisores externos, para ter uma ergonomia correta. Você está muito esperançoso com relação ao futuro da troller. Você estava falando nos bastidores aqui com a gente. O que vocês estão pensando? Porque você disse que vem muita novidade por aí. Tem muita novidade no forno. Todo mundo pode ficar aí ansioso. Tem novidade envolvendo produto, envolvendo o mundo digital. Tudo rodando em torno da experiência Off-Road, que é uma coisa inesquecível. Eu recomendo. Quem gosta de natureza, quem gosta do outdoor, família e amigos, não tem nada mais gostoso do que curtir uma trilha no final de semana. Eu sei que você é um paulistano, casado com uma mineira, mas tem dois filhos baianos. Conta para a gente um desses segredos lá, por favor, Marcio. A Bahia já é maioria lá em casa. A Bahia tem uma energia maravilhosa. A capacidade da engenharia dos estudantes. Nós temos muitos projetos de parceria. O Senai Cimatec é um centro de excelência, onde a gente está trabalhando muito. Eles têm projetos da SAE, do BAJA. Eu acredito que o centro de desenvolvimento da Ford e da Troller na Bahia, ele tem muito a oferecer para o crescimento da engenharia brasileira. Você viu o que ele falou, falou, mas não contou o segredo. Então eu vou ficar aqui nos bastidores tentando tirar do mar esse segredo. Se eu conseguir, eu falo para vocês. Leva daí, Daiane. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.